No próximo capítulo da novela Renascer. Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz à Teca, que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio, que o filho de João Pedro terá direitos sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Bubba. Augusto e Bubba decidem viajar para a fazenda, e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Heriberto, que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Bubba. Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Bubba. Rashid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião. Eliana procura Damião. Eliana procura Damião.